Vamos pegar um exemplo mais nacional agora, né? For example, we have our that m***er Renan Calheiros. Se não quiser falar que o Renan Calheiros roubou 20 milhões de reais. Então, o Renan Calheiros stole 20 milhões de reais and he should go to prison immediately. And that's why I am here breaking all this shit down. Tendo em vista o que tem acontecido no Brasil nos últimos dias, eu só consegui pensar em uma dica pra explicar pra vocês. Um verbo extremamente importante, porque está acontecendo rotineiramente, cotidianamente. Nós estamos sendo roubados. Como que eu poderia dizer isso em inglês? Sendo que em inglês existem dois verbos que querem dizer roubar. O verbo rob e o verbo steal. Ambos os verbos querem dizer roubar, se você for traduzir. Mas eles são diferentes na maneira que você usa eles. Qual é a diferença? O verbo rob, você usa quando você se refere à pessoa ou ao lugar que é roubado. Um exemplo. Ontem eu estava andando na rua e fui roubado por três caras. Eu fui roubado. Another example. Você chega na sua casa, a porta está arrebentada e a televisão não está lá. Your house was robbed. Oh my God, somebody robbed my house. Você se refere ao lugar que foi roubado. O verbo steal, a referência já é a coisa, o objeto, aquilo que foi levado. Um exemplo. Yesterday, I was walking down the street and three guys stole my money. Aí eu já me referia ao dinheiro que foi levado. Or they stole my watch, my cell phone. Entrei na minha casa, a porta está roubada, eu olho a televisão não está lá. I say, oh my God, somebody stole my TV. My house was robbed and they stole my TV. A tradução seria, minha casa foi roubada e eles roubaram a minha televisão. Vamos pegar um exemplo mais nacional agora, né? For example, we have that motherfucker Renan Calheiros. Renan Calheiros, se eu quiser falar que o Renan Calheiros roubou 20 milhões de reais. He robbed 20 milhões de reais or he stole 20 milhões de reais. Bom, como a referência é o dinheiro, é stole. Então o Renan Calheiros stole 20 milhões de reais and he should go to prison immediately. Ok? Por que é importante que você aprenda isso? Porque em breve provavelmente vai ter uma guerra civil, a população vai nas ruas, o exército vai querer lutar contra a gente, então a gente vai ter que dar entrevistas para emissoras internacionais e a gente vai ter que saber falar sobre o porquê que a gente está indo às ruas e quebrando essa porra toda. Aí você vai falar o seguinte, We are fighting because the politicians are robbing us and they are stealing our money. Memoriza essa frase, tá? Porque no meio do pau vai ter bala voando, bala de boacha, gás lacrimogênio e você vai ter que falar, They are robbing us, they are stealing our money. And that's why I am here breaking all this shit down, ok? Espero que vocês tenham entendido a diferença. Só mais uma vez, Rob é a pessoa e o lugar. Steal é o objeto, aquilo que é roubado. Hope you guys understand. See you next time. Bye bye.